Realmente, estrear uma Copa do Mundo com uma derrota, olha, é a pior coisa do mundo. Por quê? Começa-se a criar uma expectativa ruim em relação à seleção brasileira. Começam já os questionamentos. Ah, mas o Messi, quando fala de seleção argentina, ele não é o mesmo do Barcelona, não é o mesmo do Paris Saint-Germain. Ah, mas por que o Di Maria não é o mesmo do Real Madrid, do Barcelona, do Paris Saint-Germain e quem do Simons quer jogar? Você começa a questionar os seus principais jogadores. E esses jogadores, eu não sei se tem a personalidade suficiente ou se tem o poder suficiente de reverter uma situação dessa, de não deixar se abater. Por quê? São jogadores de extrema importância, são os principais jogadores que a seleção da Argentina tem hoje, o Di Maria e o Messi, são jogadores que eles contam muito com isso. E foram jogadores que realmente estavam abaixo do seu nível esperado para uma estreia de Copa do Mundo. O Messi fez o gol de pênalti, cumpriu a sua função, mas todo mundo espera algo mais do grande craque. O grande craque você espera jogadas fenomenais, que ele possa realmente sair daquele bloqueio ou daquele muro que tinha principalmente a seleção da Arábia Saudita. Mas realmente cria-se uma expectativa muito ruim para o resto da competição. Porque agora a Argentina é obrigada a ganhar o próximo jogo, é obrigada a jogar bem os próximos jogos e vai ser obrigada a mostrar para a sua torcida que o que aconteceu contra a Arábia Saudita foi um acidente no ponto de vista deles. Então, são mais seis jogos agora, Maria, então são seis jogos que você tem a obrigação de mostrar que o que aconteceu na estreia foi uma coincidência. E que realmente nós sabemos que para a Arábia Saudita não foi coincidência, foi capacidade e competência deles. Mas estrear com uma derrota é sempre ruim, sempre quando se fala de estreia de uma Copa do Mundo. Música Música